Olha, turminha, vamos ver o que temos aqui Mais um presente, um brinquedinho Olha Que carinho Que beleza Nossa, que bacinho Que bacinho Que bacinho Que bacinho Olha, tudo bem Olha, tudo bem Que bacinha Que bacinha Que bacinha Que bacinha Muito bom Que bacinha Que bacinha Legenda Adriana Zanotto